Bom dia, tudo bem? Meu nome é Felipe, tô aqui no Cubatão. Fizeram um deck, um pier aqui, cara, ó. Umas instalações aqui, cara. Pô, só queria parabenizar, né? Não sei se foi a prefeitura ou se foi o governo do estado. Ou se foi o governo federal. Cara, olha, tudo certinho, nitizadinho, cara, ó. Um coisinho pra pescar. Olha que coisa bonita, mano. Os moradores do casqueiro, né? Cubatão é um município, casqueiro é o bairro, é um bairro de Cubatão. Nossa, mas é muito bonito aqui, ó. Muito bonito mesmo, ó. Tem um deck de pesca, tem vários caras pescando aqui, ó. Em volta aqui, ó. Muito bonito, mano. No meio tem uma ilha, é Laça Vicente, né? Aí eu vim no entardecer aqui. Eu comecei ali a pescar, né? Na ponte, aí eu desci pra cá, vim pra cá. Agora eu tô no entardecer aqui, hein? Vou ficando, só filmando pra lá, que tá bonito aqui, ó. Muito bonito, né? E o apresentador também, apresentador não. Youtuber, influencer. Você é o mestre. Logístico. Bacharel e... Tamo junto aí, ó. Teste aí de semana aí, ó. Pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que ficou os bonzinhos, tá ligado? É uma paz absoluta, não sei, tô até estranhando, cara. Mas nessa cidade tá tudo bem. Depois de tantos problemas, né, que a gente tem, é uma paz absoluta. Hoje a maré tá cheia, dá pra pescar desse lado e dá pra pescar desse lado também. Daqui a pouco eu puxo de volta e jogo pra lá, naquele lado. Sinceramente aqui eu não vi ninguém pegar, cara. Que é uma parte do rio que eu acho que é mais baixa, mano. Tá difícil pegar aqui. Lá eu peguei, né, só que eu tenho vídeo, eu tenho prova que eu peguei. Eu peguei porque eu filmei, né, velho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL